Fala galera, falta 5 minutos, quero todos online e pra presentear vocês agora Nós vamos dar 10 cursos completos do Leilões de Carros USA Leilões de Carros USA agora na minha página, corre lá, encontra e já fica lá meu irmão Já fica lá, a gente vai começar agora, falta 5 minutinhos Já fica esperto, Leilões de Carros USA, 10 vagas agora gratuito Free pra vocês, free pra quem chegar primeiro Bom, já tem gente que tá lá, enquanto isso a galera preparando Fala aí Leandro, tamo junto? Tamo junto, tamo junto galera, olha o Gustavão aí ó Suque de laranja hoje Aê galera, todo mundo aí preparado Vambora, vamos pro pau, vai começar agora